Música 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 e aí a e aí e aí Não tem nada de ver. É uma coisa que eu acho que é muito bom. A gente tem que ter que ver. Eu vou te ver com a gente que eu vou fazer. A gente tem que ver. Eu vou te ver. Eu vou te ver com a gente que é muito bom. Eu vou te ver com a gente que eu vou te ver. É isto, antes. Por favor, a gente que, a gente que come. E aí E aí E aí E aí E aí O quanto é que você vê, eu vou falar comigo, então eu vou falar com você. O quanto é que você vê, eu vou falar com você. A gente vai nos dar uma desculpa. A gente se tem... Tchau, eu tenho que ir para a casa. Fone lá... Eu não quero ir lá. Fone lá... Não vai querer ir lá. Fala... Não vai querer ir lá. Eu não quero ir lá. Vai lá, eu quero. Não pauta para o backup. Vem lá... Assim... E aí... Eu não quero ir lá. Não vai querer ir lá. Fala... E aí... Sade... Temover de títela... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estou falando assim, é um problema de estar com o pai em casa? Eu estou falando assim, que você não esquece de passar a vida própria. É? Não sei a gente, não sei se não, a gente esquece de contar. Parvolo Por que você está aqui? Você está aqui. Eu estou aqui. Panty, você está me perguntando? Você está me perguntando. Eu estou aqui. 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 Vamos lá, vamos lá. O meu amor, que é ele, que é um lipo-chip. Ele fica com o lipo-ná-de-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Legenda por Sônia Ruberti